Oito locomotivas engraçadas Carregam carcas bem pesadas Vermelho, verde, castanho, azulão A equipa utilzão Cada ufa azul que deve Faça sol ou haja neve Enfrentando todos os perigos Toma e os seus amigos Tomas! É o ajuizado GEM! É tonto, mas engraçado Baxi! Leva o correio pontual Bormen! Corre sem igual Emily! Sabe ter cuidado Henry! É muito esforçado Edward! Gosta de ajudar Toby! Espere não mudar Oito locomotivas engraçadas Carregam carcas bem pesadas Vermelho, verde, castanho, azulão Há equipa utilzão Cada ufa azul que deve Faça sol ou haja neve Enfrentando todos os perigos Tomas e os seus amigos Carregam carca tem um klein the Esperanças concertadas Au, nos seus amigos 早ão Tevito Legenda Adriana Zanotto